O programa Universidade Gratuita foi um dos principais projetos de lei discutidos e votados em 2023 pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Idealizado pelo governo do Estado e aprimorado pelos parlamentares, o programa inovador democratiza o acesso ao ensino superior, com a concessão de bolsas de estudo nas universidades comunitárias do sistema CAF e em universidades particulares. O governador Jorginho Mello fez a entrega oficial dos três projetos de lei necessários para viabilizar a Universidade Gratuita em uma cerimônia no dia 16 de maio. Foi preciso discutir e votar o projeto que inclui as regras e implanta a Universidade Gratuita, um que atualiza o fundo que destina recursos para a concessão de bolsas e uma proposta de emenda à Constituição do Estado para garantir segurança jurídica ao programa. Para agilizar a aprovação da iniciativa, as três matérias tramitaram de forma conjunta nas comissões. E no dia 11 de julho, o programa foi aprovado em plenário, na presença de estudantes, professores e dirigentes de instituições de ensino superior. Foram vários dias de muito trabalho, de muito esforço por parte de todos os pares, as assessorias desta casa neste projeto, pela importância deste projeto. A proposta foi discutida e aperfeiçoada pelos deputados estaduais. Os projetos receberam um total de 153 emendas parlamentares. Parte delas foi acatada. O texto aprovado prevê que 75% das bolsas de estudo devem ser oferecidas pelas universidades do sistema CAF e 25% pelas particulares. A presidente da CAF, Luciane Sereta, comemorou a aprovação do programa. Eu diria que hoje demarca um novo tempo para o estado de Santa Catarina no ensino superior. Agregando o que já temos a um projeto que ampliará em muito o acesso e, portanto, a permanência de estudantes no ensino superior. E do ponto de vista das universidades comunitárias, tendo a possibilidade de reinvestir ainda mais em serviços e projetos de extensão, de pesquisa, como elas já vêm fazendo, é no decorrer do tempo. Para ter acesso à universidade gratuita, o estudante deve ter nascido ou residir em Santa Catarina há pelo menos cinco anos. Também deve ser a primeira graduação custeada com recursos estaduais. O beneficiado também deve ter renda de até quatro salários mínimos ou de até oito salários para o curso de medicina. As universidades também devem garantir a transparência do programa com um portal na internet apresentando os dados dos bolsistas e dos universitários contemplados, que deverão prestar serviço ao estado como contrapartida ao benefício que receberem. Os deputados se manifestaram sobre a conquista dos estudantes catarinenses. O projeto teve ampla discussão, o debate foi grande, mas sempre no sentido de construir, a Assembleia contribuiu com o processo, houve um aprimoramento ainda melhor e com certeza todos saem vencedores, eu digo pais, alunos e a comunidade catarinense. Eu diria que é bom ter um programa desse, sim, desde que o governo saiba que esse recurso não pode ser da educação básica e que os alunos mais carentes são os que têm mais direito. No dia 12 de dezembro, cinco meses após a aprovação do projeto em plenário, a presidente da ACAF, Luciane Sereta, esteve no parlamento para fazer a primeira prestação de contas do Universidade Gratuita. 17.818 estudantes que utilizaram os recursos da Universidade Gratuita são esses que acessaram o Uniedu no primeiro semestre e que continuaram no segundo nessa regra de transição. E 4.557 foram novos estudantes, o que perfaz um total de 22.375 estudantes beneficiados com recursos públicos do governo do estado para o programa Universidade Gratuita. E 4.557 foram novos estudantes antes do professor da Universidade Gratuita. E 4.574 são asútos para a primeira prestação foliese e confundação do programa em plenário. E 5.östributos do planeta hi pouring tailgate.